Fala pessoal, professor Jefferson Rocha, seja muito bem-vindo a mais uma aula do mini curso deixa eu ligar a luz que eu tinha esquecido, do mini curso do editor Nano e hoje a gente vai aprender algumas opções aqui, como selecionar, recortar, copiar e colar aqui no Nano é bem interessante essas questões, eu tenho um arquivo de texto aqui chamado Legião é uma música do Legião Urbana, tá falando até em estrangeira, Urbana e tem uma música aqui, vamos dar uma olhada, então Nano Legião, vou abrir aqui o meu arquivo tem essa musiquinha, geração Coca-Cola aqui, fechou? então a gente vai começar a pegar aqui os macetes, mais macetes aí do Nano então galera, vamos começar pela opção selecionar, que essa opção é muito importante vamos supor que eu queira selecionar a música aqui, mas agora chegou a nossa vez vamos guspir de volta o lixo em cima de vocês vamos supor que eu queira selecionar dessa linha, do más aqui até a revolução beleza, sem problemas, vou usar o mouse aqui selecionei aqui o texto, dei um copiar e já era, é só colar depois colei ali tranquilamente lá no final da linha colei aqui tranquilo, beleza mas vamos supor que eu não quero usar o meu mouse eu quero pegar o mouse e deixar ele aqui, onde ele está então a gente vai usar o mouse, vamos deixar o mouse aqui, vamos ver se vai funcionar esse negócio aqui vamos pegar o mouse aqui, ó, o mouse vai ficar aqui, velho agora é só o mouse está andando sozinho eu vou pegar aqui, eu vou deixar aqui para dizer, ó, o negócio funciona mesmo o mouse está até andando, fica aí mouse é... deixa eu botar para cá assim tá, então vamos fazer a seleção aqui então, mas agora chegou a nossa vez, vamos até o lixo lá aqui, ó, né até aqui de vocês como que eu faço essa seleção? se eu pressionar Alt e A, ele vai dar uma opção de Mark Set, ou seja, opção de marcação, tá? setada então vamos lá, Alt e A do teclado olha lá, lá embaixo, lá, ó vocês estão vendo, eu estou sem o mouse aqui mas lá embaixo, onde o mouse está aqui, ó deixa eu ver se eu consigo mexer aqui não vai, né? olha aqui, ó, aqui, ó Mark Set, onde está o mouse aqui, tá, galera? então, onde está o mouse ali, ele está opção de seleção marcado então, é só eu ir para o lado com o direcional aqui, ó do teclado é claro que assim demora e aí que há uma técnica, né? se eu pegar o direcional e botar para baixo olha lá, ó, ele já pega a parte aqui tá, e tem outras opções que a gente vai aprender mais a fundo, né? início e fim do texto então, ó, eu estou aqui no guspir eu posso ir para o final do texto, ó beleza, ó, rapidinho, né? ó, pegar aqui, final do texto aí eu quero voltar para o início, ó sem usar o mouse, tá vendo? ó, que legal ó, selecionar e papapá, peguei, tá? ó, fui tirando aí já bateu para cima e assim por diante, né? vamos pegar de volta agora sem brincar, tá? é, vamos pegar agora, mas agora chegou a nossa vez, ó vou só ir com o direcional para baixo e ele vai selecionando ó, eu posso ir para cima e voltar, tá? então, essa é a opção de marcar então, a marcação aqui, ela está setada, né? deixa eu voltar com o mouse aqui porque é foto já estou no XFC que tem que ser nos cliques, né? mas beleza, setamos ali a gente já descobriu como setar, tá? então, mark set aqui embaixo, né? brincadeira aí a parte mas o mark set está aqui embaixo então, foi marcado com sucesso vamos supor que agora eu preciso copiar esse arquivo né, esse, 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 esse arquivo não, perdão essa, essa frase e colar como que eu faço para fazer essa, essa para colar, para copiar, na verdade? se eu usar agora o alt e o número 6 aqui do teclado alt e 6 olha lá, ele copiou tá, ele até saiu, ele está marcado aqui embaixo ainda como vocês podem ver só que ele copiou para o cut buffer o que que é o cut buffer? o cut buffer, ele fica, ele recorta ou copia, enfim e fica armazenado na memória do computador temporário a gente já ouviu falar sobre o buffer aqui do nano e ele faz exatamente a mesma coisa só que com a nossa string aqui com o nosso textinho, tá? fica armazenado na memória do computador então, ele vai para a memória cut buffer, tá? eu vou lá para baixo do texto ó, então eu copiei o meu arquivo lá e como que eu faço para colar? eu uso o ctrl u olha lá, colei meu arquivo e posso continuar colando, tá vendo? de boa que está lá na memória do computador, tá? deixa eu voltar aqui e vamos retornar, tá? ah, eu quero a geração coca-cola aqui alt e a ó, mark set aqui setei ali o geração coca-cola, né? ah, não quero mais, desisti alt e a de volta olha lá embaixo mark e um set ou seja, essa posição de selecionar, né? para marcar ela está dessetada não está mais setada, né? ou seja, está desativada eu posso usar o direcional aqui de boa pô, preciso pegar esse esse difícil aqui, ó não, vamos pegar aqui, ó preciso pegar do nosso dever de casa essa parte aqui alt e a rapidinho peguei até o finalinha ctrl 6, né? perdão, alt 6 copiei, fui para baixo colei tá? então, tá, Jefferson qual é as teclas aqui? deixa eu abrir um novo terminal aqui, ó pra vocês não se perder, tá? vou deixar aqui bem bonitinho aqui, ó sempre no top aí então a gente já sabe que alt, né? então m vou botar é, m vou botar como m aqui, né? m mais a marcação, né? selecionar m mais a de volta deselecionar, né? deselecionar tá? e é a opção pra colar, né? pra pegar e colar o texto a gente utiliza aí o ctrl então o chapéuzinho mais é u, tá? a tecla u aí colar fechou? Jefferson, eu quero recortar o texto como que eu faço? a gente utiliza aí o ctrl então chapéuzinho mais k tá? então recortar legal? vamos lá vamos testar de volta aqui já tá aberto aqui é, vamos supor que eu preciso aqui pegar, ó eu quero com eslatados da USA papapá das nove a seis eu quero pegar essa linha aqui eu tenho duas opções eu posso marcar de volta então alt a mark set aqui ou seja a opção de selecionar tá ativa copiei tudo eu só peguei o direcional fui pra baixo e voltei pra cima então ele já pegou e já fez a seleção e agora se eu pressionar ctrl k que a gente sabe que é a opção aqui de recortar se eu pressionar essa ctrl k aqui ó ele recorta tá? ele foi pro cut buffer também mas sumiu aí ah, eu quero colar então ctrl u colou fui pra baixo ctrl u ctrl u e assim vai ó tá vendo ó ctrl u ctrl u ctrl u ctrl u tá? então tá recortando essa opção do ctrl k é interessante quando a gente precisa apagar um arquivo também então ctrl k segurando aqui ó ele apaga o arquivo tudo né? se eu dar um ctrl u ó ele já tá colado de volta tudo o arquivo tá? então tudo que eu pegar aqui ele vai armazenando no cut buffer depois se eu dar um ctrl pra colar ele vai colar ali pra mim no arquivo tá? então o cut buffer ele não vai armazenar num texto e sim na memória do computador tá? o cut buffer é bem interessante já ouvimos falar do buffer aqui do nano né? já tinha passado em uma aula aí anterior e o cut buffer faz a mesma coisa tá? então vamos botar aqui cut buffer vou botar em minúsculo né? botar em minúsculo cut buffer memória do computador memória do computador tá? e fica ali armazenado o cut buffer né? na memória do computador temporariamente vamos mais uma vez eu quero selecionar alt a selecionei quero copiar alt 6 copiei vou dar um enter ctrl u pra colar tá? ah eu quero recortar essa frase aqui então eu posso ou tá marcado aqui ou eu posso dar um ctrl k em cima da linha também tá? ctrl k em cima da linha pronto recortou tá? ah eu quero pegar aqui vamos guspir de volta o link em cima de vocês ctrl k recortou posso pegar e dar um ctrl u aqui ele já vai colar ó ctrl u aqui tá vendo? eu colhi em tudo ó ele cola aqui ah eu quero retirar ctrl k peguei ah eu quero pegar o somos burguês ctrl k ctrl u voltou tá? ah eu quero selecionar essa parte ó rapidinho ó peguei selecionei deu um ctrl k retornei dei uns enters ctrl u de volta legal? bem interessante né? o nano é muito legal cara as pessoas que não sabem muito utilizarem mas com esse curso que você vai saber utilizar ele bem tá? e isso ajuda muito no dia a dia né? o mouse aqui ó o mouse tá parado não precisa de mouse tá? beleza? até a próxima aula muito obrigado aí até agora fui! tchau!